Então pessoal, passando aqui para fazer esse vídeo aqui, dar informação para vocês. Pessoal, atenção pessoal de todo o Brasil, de todas as prefeituras de todo o Brasil. Quando vocês verem esses caminhõezinhos aqui, ou vans, ou micro-ônibus, refrigerados assim, quando vocês verem, tem muitas prefeituras aí que estão recebendo esses caminhões de transportar carnes. Como vocês estão vendo aí com o Câmara Fria, não foi prefeito e nem foi governador, pessoal. Porque hoje em dia nós temos patriota para falar a verdade. Como tem muitos prefeitos se aproveitando, não estou citando todos aqui não, se aproveitando das coisas do governo federal e sem falar uma palavra que foi o governo federal, nosso governo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que está entregando vários caminhões desses que vocês estão vendo aí na foto. Isso mesmo, está tirando as fotos, ficando na frente do slogan do governo, simplesmente para maquiar e falar que o nosso presidente não está fazendo com que o governo dele seja um governo limpo e transparente. Então, a maioria dos prefeitos está querendo esconder isso daí. Não estou citando aqui todos, mas o canal Brasil Simples se sente na obrigação de explicar para vocês. Quando eu vim de Minas Gerais, eu vi vários caminhões desses vindo para o Nordeste, que é tudo verba do governo federal. Isso eu estou falando para todos os patriotas. Então, peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, para todos verem as obras do nosso presidente. Então, todas as pessoas que não sabem, tem que saber que o nosso presidente trabalha em todo o país e é presidente de todos. Pessoal, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! E até o próximo vídeo, pessoal!